2020, não, não vai ser um ano que a gente vai lembrar feliz, mas a gente vai ficar com muita saudade e vai lembrar de grandes homens, grandes mulheres que fizeram parte de nossa vida, seja no Brasil, seja no mundo, pessoas que levaram a nossa casa muita alegria, muito conhecimento e vão sim deixar muita, mas muita saudade. Confira 134 famosos que faleceram em 2020, mas curte esse vídeo, Bloco Social. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto